Do Armazém Paraíba! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia minha Paraíba! Eu também quero caneca, eu vou ganhar caneca? Claro! Mas vamos lá, viu? Olha só, Armazém Paraíba com a maior promoção de TVs, viu? Trouxemos aí TVs, certo? Principalmente da marca LG. Eu queria passar um VTzinho pro pessoal de casa, viu? Solta o VT! Todo mundo se conecta! Fique conectado nas lives com as TVs gigantes da LG! A de 70 polegadas fica por 10,599! A de 60 baixou! Agora é só 10,349 sem juros! Mas, ó, temos todos os tamanhos e modelos! Se é tradição, a gente manda pra sigo Armazém PB! É o Armazém Paraíba na internet! Então, pra você aproveitar em todas as lojas e também no site, viu? Então não perde tempo não, Armazém Paraíba. Segue também a gente nas redes sociais, arroba Armazém PB. Arroba Chico, Paraíba. E aproveita que tem muita promoção. Tive no Armazém Paraíba da Lagoa ontem. Rosa, um beijo, gerente da Lagoa. Foi o aniversário dela ontem. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Rosa e Cida, quem me atendeu, viu? Deu certo? Primeira qualidade. Olha aí, ó. Aperrei Chico, aperrei Rosa. É pra perrear mesmo. No Armazém Paraíba, assim, já tá perreando todo mundo e consegue o que quer. E a gente tá esperando você também pra perrear a gente lá e, ó, um espontinho massa pra vocês, viu? Valeu, Diego. Vou sair assim, viu? Vai, vai, vai. Entendeu? Tchau, tchau, tchau.